O Partido dos Trabalhadores e Dirigentes Sindicais Petistas da CUT realizaram um encontro na sexta-feira, dia 11 de setembro, para produzir um diagnóstico e apresentar propostas para o desenvolvimento no estado de São Paulo. É que enquanto o presidente Lula enfrenta a crise com ações de curto, médio e longo prazos, investindo em obras do PAC e também promovendo o desenvolvimento tecnológico, o estado de São Paulo, o maior estado do país, tem um governo que não apresenta saídas para o crescimento, preferindo desmontar o estado e entregando seus serviços para empresas privadas. Então, o Partido dos Trabalhadores faz um convite, nesse momento tão grave que o estado de São Paulo vive, onde nós estamos vendo a completa falência das políticas de segurança pública. O estado de São Paulo com um dos piores indicadores na área educacional. Agora uma política de privatização da saúde, onde a estrutura da saúde pública está sendo oferecida à saúde privada. Nesse momento onde essas questões emergem, nós queremos que o movimento sindical venha conosco, venha junto com o PT, para que a gente possa construir alternativas, propostas concretas para melhorar a vida do povo paulista. Nós estamos vendo o desmonte das políticas públicas, na educação, na segurança pública, na saúde, o sucateamento do transporte. Nós temos visto a dificuldade que o estado de São Paulo tem para desenvolver ações em relação ao desenvolvimento regional. Então, nós entendemos que é papel do PT, enquanto partido político, apresentar em 2010 um projeto alternativo, uma solução para esses graves problemas que hoje a população de São Paulo enfrenta. Os sindicalistas demonstraram indignação com a política realizada em São Paulo de entregar serviços de responsabilidade do governo, previstos na Constituição, como a saúde, para outras organizações gerenciarem. Não dá mais para assistir, para aceitar esse desmonte que o estado de São Paulo vem sofrendo. Basta ver agora a terceirização da saúde pública que o governador José Serra está promovendo no estado. Sem contar com o desleixo da segurança pública, sem contar com o modelo de educação que ele está condenando as crianças jovens a não conseguirem irem para o mercado de trabalho quando chegar na época, em função do modelo de educação que ele está implementando em São Paulo. Ou seja, nós precisamos inverter essa lógica. Se criou, inclusive, essa agenda a partir de uma reunião conjunta da direção da executiva do PT com os petistas da executiva da CUT, onde foi constatada a necessidade de hoje a gente estar junto no dia a dia das ações partidárias, já que o estado de São Paulo, mais do que nunca, precisa mudar. E essa mudança vai se dar se a gente tiver conjunto, militantes sindicais, junto com os demais militantes partidários, para efetivamente a gente levar essa transformação no ano que vem. Para o presidente do PT, o governo do presidente Lula tem colocado na mídia o projeto de um estado forte para enfrentar a crise, um estado capaz de estimular o desenvolvimento com inclusão social. E esta prática tem sido uma alternativa ao modelo de estado neoliberal, fraco e subordinado ao mercado. É um governo que cria uma nova agenda para o Brasil por ele representar um novo projeto. Certamente, se hoje não existisse o governo Lula, certamente o mundo não estaria recuperando o debate do papel do estado no enfrentamento à crise internacional, como está fazendo hoje. O diálogo colocou dirigentes do PT e da CUT para debater Conjuntura, desafio do PT e o movimento sindical no estado de São Paulo Modelo de estado, as consequências da presença do setor não estatal nos serviços públicos e a gestão pública e a relação com o movimento sindical Painéis que tiveram como palestrante Denise Mota Adal, secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT Eduardo Tadeu, prefeito de Várzea Paulista e membro da executiva do PT Luiz Dulce, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República Além do presidente da CUT de São Paulo, Adido Santos, de Edinho Silva, presidente estadual do PT e do deputado federal Ricardo Bezoini, presidente nacional do PT O seminário aprovou a realização de debates com militantes e a sociedade para discutir a cada mês um dos temas, saúde, segurança, pedágios, meio ambiente e educação É um momento histórico no Partido dos Trabalhadores O movimento sindical, ele atua dentro do PT desde a sua criação É um dos principais segmentos que faz parte da história do partido Porém, a gente tem sempre uma realidade que no dia a dia as pessoas acabam aparecendo muito mais naquelas horas de campanha, de atividades maiores Hoje é um momento histórico porque se junta aqui os principais sindicalistas petistas da CUT junto com dirigentes partidários para pensar uma agenda permanente de ações Um estado como São Paulo, que é o maior e mais importante estado brasileiro merece uma política renovadora e transformadora como aquela que o presidente Lula está fazendo no país São Paulo tem se beneficiado muito, e é justo que seja assim Pelos programas econômicos, de infraestrutura, tecnológicos e também pelos programas sociais do governo Lula Mas se nós tivéssemos na direção do governo do estado Alguém sintonizado com o mesmo projeto nacional Isso permitiria a São Paulo não só enfrentar os graves problemas de desigualdade social que ainda tem Mas planejar estrategicamente o seu futuro Justamente as regiões mais ricas e tecnologicamente mais avançadas É que precisam de maior planejamento estratégico E hoje São Paulo não tem isso E hoje eu acho que o PT, estando no governo federal, governando cinco estados e mais de 500 municípios É fundamental aproximar a dinâmica política do PT da dinâmica política da CUT e dos sindicatos Isso vai permitir, primeiro, agendas comuns, já que a pauta legislativa e a pauta de mobilização e de pressão sobre os governos é a mesma E do ponto de vista político e ideológico, são agendas extremamente consistentes, com viés sindical ou partidário Mas que tem tudo a ver do ponto de vista do seu conteúdo e da sua perspectiva histórica E hoje eu acho que o PT, estando no governo federal, governando cinco estados e do ponto de vista do seu conteúdo